Fala aí pessoal, aqui que falei eu a mais um vídeo de Prince of Persia The Sign of Time Jogão aí de Gamecube e PS2 também No último vídeo O Penisp liberou as áreas do tempo e começou toda essa desgraça toda Que? Caralho, que poeça Caralho, vou morrer por queda Ah, mas eu posso usar Rebobina o tempo Caralho, olha o tempo que leva pro príncipe rebobinar o tempo, cara Totalmente vantajoso, cara Não, rapaziada, esse jogo Fácil, fácil Sim, o Penisp pode voltar no tempo É, pois é Espere 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 Volte Tem uma cama aqui, foda-se Acho que é do rei Estrela 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 Ah tá Isso aqui é pra recuperar as areias do tempo Dá pra recuperar até oito areias Areias Mas pra isso eu tenho que ter um novo tanque de areias Estrela Tô ligado, beleza Caralho Já comecei assim mesmo Gameplay Gameplay Ai ah Visão do futuro, né O príncipe passa por essas paredes Depois escala Uma Insanidade Quer dizer Insanidade é uma palavra muito forte É Movimentos acrobáticos mesmo Não tem uma palavra melhor pra isso Deixa eu ver aqui Esse jogo tem segredo, é claro Opa, tem branco ali Opa 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 Segredo Opa Opa Ah, que bosta Volta no tempo, vai Opa Como é que bota aqui a Atar Em primeira pessoa Opa Stop BUDDY Cara, dá pra descer ali? Tô curioso, velho Puta que pariu Que porra é essa? Não, caralho Não desse jeito Porra Caralho Caralho Pera aí 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 Ué, tem as áreas do tempo? Ué Merda é essa? Cara aí, toma dano Que porra é essa? Pera aí Ei, não pula e dá wall kick não Pra amortecer a queda, hein Cara, eu acho que não é vantajoso assim Porque eu acho que Demora mesmo Pro príncipe voltar Caralho Pula aqui Pera aí Então eu vou descer Aí, toma dano de foda-se Ah, foda-se Caralho, mano Tem parada errada aí, meu irmão Tem parada errada aí, cara Na moral Isso aí Padrão Vou pegar um meio Aqui Hop Hop Aí na outra Você faz isso daqui Assim Pronto Agora bebe a aguinha Caraca, cara Tem como expandir a câmera, não? Tem não? Ah, é complicado Não dá pra entender isso não, cara Tem uma porrada de plataforma aqui É inexplorável Não tem nada Que merda? Que merda é essa? Isso aqui é uma versão beta? Baixei o jogo errado? Aduan O que disse retrivers? Não entendi isso não Desce 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 Agora começou os demônios Puxa e chute Aí depois ele toma dano E depois não interessa Depois ele vai lá e Dá Piro Opa Falei demais Girocopter Depois ele pula pra trás E depois ele corta ao meio Eu tenho que me lembrar Que eu tenho que usar a daga, né? Eu não posso simplesmente Ficar batendo neles E acabou Não é só isso E ele se teleporta E foda-se Aí o príncipe tem que prever os movimentos dele Que é complicado Só que ele pode pular pra trás E foda-se também É um bagulho bem brutal Insano É uma acoracia muito acrobática Para um príncipe da persa Ae Sem Karate E B Caralho Brutal Eu posso dar facada no bucho Aí eles congelam no tempo Aí o príncipe dilacera eles ao meio Brutal demais Tá compreendido no progresso Ah tá, você recupera aí E você tá Ah tá Já entendi A facada no bucho não é É... Ela serve para alguma utilidade Não é só a facada no bucho e acabou É facada no bucho e congelamento Errei Eu posso muito bem voltar no tempo Mas... Tô com quatro eras do tempo Então... Não é muito bom gastar igual elas não Isso... Agora com o previsto foi... Sobe aqui no buraco Ae sim E agora vai haver uma outra previsão E tem que pular Em barra Vai ter Quedas Colunas Paredes Mais paredes Mais barras Pular em plataformas Mais combates épicos Facada no bucho Beleza As you wish É, mano, e de novo essa plataforma? Cara... Como se as nuvens do tempo Estavam me dando uma olhada Em meu próprio futuro Moral, acho que eu tô pulando um segredo Não é possível, cara Não é possível, cara Caracão Cara... Pera aí Deixa eu ver Vamos beber a aguinha aqui, ó Isso... Refeição do café da manhã Corre e vambora Corre e vambora Quebra as cadeiras Porque sim Quebra tudo com espada E foda-se Essa espada poderosíssima Será que ela recupera tudo? Recupera Claro Recupera Recupera Tudo Isso Porque tem... Aquilo ali não é... não é por acaso Mas eu não sei Acho que tem segredo Que pariu Puta que pariu Mas a plataforma Cara... Caralho Caralho O príncipe da onde? Aquilo ali é um buraco ou é uma parede? Acho que é uma parede mesmo Ele sobe e foda-se, cara Caralho Eu não sei pra onde eu vou Se eu desço Se eu faço Caralho Eu tô perdidaço Eu tô escutando um barulho Desce logo, caralho Ah, já sei Saquei esse barulho O que? O que? Caralho Eu parei numa outra dimensão? Caraca Tá pega, bicho Pera Deixa eu ver aqui Ah, o príncipe perdeu o seu chapéu Não é chapéu Qual que é o nome mesmo? Eu acho que é véu, né? Ele perdeu o véu O seu véu azul E não. Vai Aeêêêêêêêêê E o meu HP aumentou E o buraco sumiu E嚇irêse Ninguém entende e fica por aí mesmo Acho que eu não preciso não, né? Não, claro que não Cara, cara Mano, os caras botaram ctrl-c, ctrl-v, mano É a mesma coisa, cara Essas pedras Os caras botaram ctrl-c, ctrl-v, depois botaram o inverso Que porra é essa, cara? Os caras copiaram e colaram Reciclaram Eita Eita Me dê a daga, mas como assim a daga? Quem é você? Eu sou filho do Mararaja Aquele que encontrou as areias do tempo Como assim? Meu pai foi transformado em areia Pois é, príncipe Mas você estragou toda a linha do tempo das areias Agora você deve consertar isso Culpa do vizier Aquele bosta Agora estou fudido Em perigo Em perigo É, ficou tudo uma merda Porra, o banho do príncipe virou uma areia, cara Que bosta É, não tem opção, príncipe Você, você está putamente puto Porque tudo deu merda Vai tomar no cu Isso é tudo Tudo Plano do vizier Caralho Vai tomar no cu O vizier era um traidor Filho da puta Toma esse Girocopter Brutal Como é que eu recupero aqui? Ah, eu vou dar facada no bucho Foda-se Facada no bucho 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 Acho que isso não vai te atar em nada Então, foda-se Vai Chute, 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 chute Chute, chute, chute Não tem como dar um Girocopter, não? Ah, foda-se Ganhei Brutal E ainda tem água de sobra Cara, eu acho que esse jogo Ele é fácil Porque ele é simples, velho Não tem muito segredo Que você tem que fazer, cara Exceto os puzzles Os puzzles são um saco mesmo Fora isso, o jogo é foda Que você tem que fazer Eita Sobe logo, porra Oxi Eu tenho que ir pra onde, cara? Tá de noite, ué Peraí, aquilo é um ampulheta do tempo? Caraca Do nada Ah, tá Acho que não dá pra correr pela parede Se correr, se correr pra ele Ele se fode, né? Quer ver? Ele não vai conseguir É Ele não consegue Não tem como Ele vai ter que ir pra outro caminho É Estou ligado Estou ligado Caralho do céu Essa foi por pouco Agora corre pela parede Mais um ampulheta do céu Pra recuperar Pra recuperar Agora sobe nessa coluna Vamos ver o que tem nessa coluna É Tem mais plataforma É Não, não foi pra cá Peraí Pra cá Direita Direita Isso Depois Depois Pra cima Depois Pra cima Depois Pra cima Depois Direita Depois você desce Desce Corre pela parede Depois você sobe na coluna Guiando Guiando-se pela sombra E depois você Desce Desce tudo E vai ter inimigo? Vai Claro que vai Vai ter besouro Brutal Não tem como pegar as areias Com esses besouros, né? Muito obrigado Isso Rolamento Espadada Pronto Acabou o combate Brutal Pega essa areia aqui Tranquilo Agora tem que correr pela É Corre pela parede Seja guiada pela sombra Pra poder se localizar na coluna Isso Agora pula pra cá Isso Pra cima Depois pra cima de novo Depois pra esquerda de novo Depois pra direita de novo Só pra ver o que tem lá em cima Eita Ah tá Tem mais plataforma Beleza Tô ligado Deixa eu ver aqui Isso O que tem pra esquerda Não tem nada Tem nada pra esquerda Beleza Não tem nem mesmo Tá Então a gente vai pular aqui E a gente vai pra cima Só pra Depois tem que fazer o que Wall kicks Não Não tem como Mas foda-se Burlei Burlei a lógica do jogo Quebrei os padrões do jogo Ô louco Caralho Mas tem que ir aonde? Ah não tem como Ele vai tropeçar na parede Eu só tô testando Só quem tem as áreas do tempo Então eu posso fazer o que eu quiser Ah mas ele pode descer Tá beleza Ele pode descer Uou 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 Hup Não Aquele não pode descer Ele pode subir pela coluna Mas não vai dar em nada Sei lá cara Eu tô sentindo que eu tô dando Valdas aqui Esquerda 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 Direita Só pra pegar as áreas de volta Vai Esquerda Esquerda Não mais esquerda Pra cima Pra cima Pra cima Caralho Pra cima Tem várias coisas pra fazer nessas plataformas Você pode fazer o que quiser Não vai dar em nada Facada no puxo Ah eu gastei sem querer Não era pra ter gastado isso Esqueci que a facaça do puxo tem poderes Não Agora Chega de coluna Mas Deixa eu ver aqui Se dá pra subir tudo Não É decadente Mas tem isso aqui Que eu não sei o que serve Mas Então vamos correr pela parede Então A gente vai correr aqui Assim E Sobrou Aê Boa Tem besouros aqui Eu não tô afim de lutar mais com besouros Já enjoei Já E acabou Tem nada pra cima Então Adeus Aqui ó O replay do futuro Aí você tem que fazer aqui ó Aqui ó Isso Aí depois você tem que pular pra lá Não Claro que não Burro pra caralho Pra que ficar inventando cara É só descer direto Opa Bem que eu precisava Areias do tempo Agora eu vou ter que correr lá pra pegar Isso Agora você dá lá Agora você gira Depois dá chute Depois você dá um chute Depois faz pirueta Depois mais piruetas Depois você dá a lapada Depois você pega por trás E acabou Agora você faz o que? Slow motion Caralho Tá tudo lento Rodando A 15 fps Por segundo Ficou Pior ainda Meu Pai Do céu Carate Agora eu posso Contra-atacar É isso O que o jogo Tá me dizendo Puta que pariu Esse jogo é foda Só agora que tu me ensina o tutorial Quer dizer O jogo vai me dar os combos Só depois Tipo Não é tudo assim Jogado Pelo menos É explicativo Os tutoriais Né Porque Um Eroint Se vira Pra Aprender os combos Quer dizer Não era bem se virar Né Porque tinha um tutorial Pra isso Mas Quem liga Pra tutoriais De vídeos Vroom 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 Caralho Mano Não tô entendendo Isso Não Vroom Eu não tô entendendo Como é que Contra-ataque Eu tô tentando apertar os buttons Como no Warrant Mas não tá Tudo não tá fluindo Não tá funcionando Cara Caralho Que doença Dá pra usar a coluna Como apoio Não Não dá Vai tomar no rabo Facada no bucho Então Vai tomar Zucu Peraí Depois você ataca Depois você Vai Pula por cima Isso Vai ok ós Vai Vai Vroom E depois você vai e faz aquele girocóptero, vai E vai ter mais inimigos pra encher teu saco, mas não se preocupe porque estamos todos Foda-se, fora a cara do bucho, puta que pariu Pera aí, que eu tenho que resolver aqui a situação, tá complicada, pera aí, voltei no tempo Isso, agora eu tenho que ficar, agora eu tenho que ficar atento aqui porque esses espíritos são loucos mesmo, é brutal, calma lá, calma lá, isso, facada com os teleta Calma, 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 o príncipe, o príncipe resolve aqui ó, é só pular por cima e acabou, não tem mistério nenhum Tem mistério nenhum, aqui ó, vai por cima também, aqui ó, vai, ai sim Só pular por cima e GG, acabou, acabou, eu resolvi os meus problemas Já, já, eu vou acabar com todos eles, agora eu suponho que isso sobra um, isso aí Faz o mesmo procedimento e acabou, ai sim Brutal, acabei com tudo e todos Já tivemos mais uma visão do futuro, agora com 16 eu recuperei Perdeça cara, vamos ver mais visões do futuro Mais esburacados, mais paredes, mais caixas, plataformas, giros, puzzles, conectivos, conexões Luzes, armadilhas, tudo muito brutal Bom pessoal, espero que vocês tenham divertido, eu vou ficando por aqui e até mais e fui Ah, dá pra ver a porcentagem, então até mais e fui